E aí pessoal vamos falar das mudanças mudaram meta dessa vez é meu parceiro está buscando aí já teve mais balanceamento de armas Nerfair RPK e Sniper também o pessoal tá bravo nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumão aqui das mudanças que rolou bom vamos falar aqui do trio não da dupla tu preparada dura que tava rolando direto aí nas partidas do Warzone que era RPK Fennec Fennec ambas foram Nerfadas já haviam sido Nerfadas no começo da temporada 2 mas teve mais Nerfs e esses sim são mais incisivos e que realmente vão piorar as armas aí para quem não sabe Nerf é piorar a arma tá primeiro Nerf na RPK foram três o primeiro deles aumento do recuo inicial tá quando dá aquele seu primeiro tiro vai ter um recuo maior um pouco mais difícil de você conseguir fazer aquele spray infinito do cara ali porque mais difícil agora entendeu aumento do recuo horizontal então quando você começar a tirar ela vai começar a andar mais para o lado do que antes antes ela só ia para cima se segurava analógico para baixo safe segurar o recuo agora tá um pouco mais difícil de segurar o recuo faixas de dano reduzido reduziram mais ainda o dano da RPK quando eles falam assim faixas de dano de dano reduzida é que eles reduziram o dano no contexto geral seja de perto de média distância e de longe então ela já tava um pouquinho mais difícil de matar de longe agora vai ficar mais difícil ainda tá mas você que já tá jogando ainda nas balinhas você sentiu essa diferença ou não de repente eles fazem algumas mudanças que bem sutis que nem faz a diferença mas agora o Nerf foi maior e aí você gostou ou não a fenec também que era uma arma que tava destruindo de perto que a pistolinha que tava insana foi nerfado no começo da Season 2 então quando você encontra o cara de muito perto ela ainda mata quando o cara tá dois três metros já fica mais difícil e o pessoal voltou a usar as smg a fenec aí ele estava muito forte foi nerfada também tá o dano de longe foi reduzido então você pegar um um cara ali a 15 metros 20 metros foi reduzido o dano e o dano contra o inimigo contar com a armadura armadura que eles falam é os coletes foi reduzido também tá requer duas balas adicionais para quebrar três placas de armadura então tá aí para vocês se antes você quebrava as três placas não sei 10 tiros agora são 12 para quebrar as três placas então tem esse nerfzinhos aí que provavelmente deve ter o impacto da fenec é mais mais sutil assim da rpk acho que foi maior todo mundo jogava de rpk impressionante cara por mais que eu goste da rpk por mais que eu goste da fenec a gente tem que pensar assim pô eu não queria que ele faz ela podia melhorar outra arma pô a raal era muito boa só que ela ainda estava abaixo da rpk e pessoal nem faro ela também na outra Season 2 só dá uma melhoradinha para galera ter opções de jogar fica mais não precisa jogar só com uma arma demais opções expanda o leque precisa deixar todas as armas ruins deixam todas interessantes de jogar aí o cara ver qual que se enquadra no estilo dele e o cara vai para o combate entendeu e para finalizar aqui o que tá rolando murmurinho na comunidade queria saber a opinião de vocês também a respeito das snipers no começo da Season 2 eles fizeram as modificações lá e com a munição incendiária você conseguir derrubar o cara com um tiro na cabeça com algumas snipers é claro que você não derrubava instantâneo mas você deixava o cara com um de vida aí ticava o dano da baile sem diária e você morria resumindo você morria com tiro na cabeça entendeu e eles voltaram atrás e já mexeram nisso aí agora você não consegue mais derrubar um inimigo com tiro na cabeça usando baile sem diária mas e aí você curtiu você gosta da sniper matando com tiro você não gosta tem sempre os próximos contras eu queria saber a opinião de que vocês deixe aqui no campo de comentário beleza e aí essas mudanças que rolou no Warzone 2 você já sentiu diferença tem gostado que arma você tá jogando cara comenta aqui abaixo vai surgir o novo meta e quando vier com a arma insana aqui porque por ressurgência lá a ISO tá on-5 você joga a ressurgência a ISO está insana mas para o Warzone a pegada o buraco é um pouco mais de baixo não é verdade então deixa aqui no campo de comentário que arma que você está jogando Warzone e eu vejo vocês no próximo vídeo não esquece de seguir a gente lá na roxa estamos jogando ranqueadinha tá muito nice sua presença sempre é muito bem-vinda e até o próximo vídeo muito obrigado valeu e fui e aí